Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu trago uma receita que é maravilhosa, daquelas que você pode comer sem ficar com a consciência pesada, estando de dieta ou não, mas para ter uma qualidade de vida, se manter, que é o mousse de chocolate fit. É uma delícia, gente, vocês precisam fazer e experimentar, tá bom? Então, antes de passar os ingredientes, eu convido vocês a se inscreverem no canal, aperta o sininho para estar recebendo novas notificações, já dá uma curtida para poder me ajudar, porque isso é muito, muito importante para mim, é uma maneira de me incentivar a continuar colocando os vídeos, né? Tá bom, galera? Então vamos aos ingredientes. Pessoal, para essa receita, nós vamos usar metade de um abacate maduro, tá? Tá bem madurinho. Vamos colocar no liquidificador. Três colheres de sopa de cacau em pó, não tem açúcar. Três colheres de sopa de leite em pó desnatado. Eu peguei metade de um saquinho de gelatina, tá? Que eu vou hidratar. E três colheres de sopa de adoçante culinária. Então, vamos começar colocando o abacate no liquidificador. Esse abacate, ele vai servir para dar cremosidade ao mousse. A gente precisa de ter alternativas docinhas para comer, porque assim, eu não sei vocês, mas eu assim, à tarde, me dá vontade de comer uma besteira. E se eu não tiver isso aqui na geladeira, eu vou partir para alguma coisa que eu não devo. E eu vou me arrepender depois. É sempre assim, né? Então, ó. Ah, e tem uma xícara de água, que eu fui tirar daqui e acabei esquecendo de mencionar. Uma xícara de água, o chocolate e o açúcar. Agora, eu vou hidratar a gelatina. Vou colocar ela aqui no potinho, vou hidratar e vou levar no micro-ondas. Olha, pessoal, hidratei. Levei 12 segundos. Agora, vamos colocar para bater. Eita! O pessoal ficou pronto. Vamos colocar na tacinha. Está super cremoso. Espirrou longe. Ai, ai. Olha, eu vou colocar em taça, porque eu adoro. Eu acho que até dá mais charme, sabe? Então, olha, olha isso. Que cremosidade. O abacate, ele tem isso, né? Você vai fazer uma vitamina de abacate, ela já fica cremosa. Está me dando água na boca. Por si só. Pessoal, passando... Deixei aí umas duas horas na geladeira. E agora, vamos experimentar. Está me dando água na boca, gente. Essa delícia. Olha só a cremosidade que ele tem. É de um mousse mesmo, tá? Agora, minha vez. Gente, que delícia. Muito gostoso. E o abacate, ele sustenta a gente. Então, assim, eu até sugiro fazer um pouco menor do que essa taça daqui. Né? Porque senão fica uma coisa muito, né? Faz a metade disso aqui. Bota em potinhos pequenininhos que... Que nem o que eu coloquei, o do mousse, né? Coisas pequenas. Pra você comer e não ficar, né? Cheio, não querer largar. Porque é um pecado largar. É uma delícia, gente. Olha, muito bom. Hum! Hum! Muito bom mesmo. Gente, façam. Deixem um comentário pra eu saber se vocês gostaram, se não gostaram. Isso, com certeza, sacia a nossa vontade de comer uma besteira. Isso é fato. Tá bom, galera? Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Curta aí esse vídeo pra me ajudar. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, não fica fora dessa. Sempre tem uma receita interessante. Seja ela low carb, seja fit, comum, sofisticada. Tá bom, gente? Várias dicas aí pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.